Os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, das Relações Exteriores, Antônio Patriota e do Trabalho Emprego, Paulo Roberto dos Santos Pinto, concederam uma entrevista coletiva para esclarecer a concessão de vistos a cidadãos haitianos. O governo decidiu regularizar a situação de 4 mil haitianos que estão no Acre e no Amazonas em busca de melhores condições de vida, já que o Haiti ainda sofre as consequências do terremoto de 2010. Quem chegar a partir de agora terá regras a cumprir. Acompanhe as explicações. Conforme nós havíamos já anunciado na terça-feira, o governo federal, após uma discussão interministerial com a presidência da República, entendeu por definir um novo parâmetro para a política imigratória, no caso do Haiti. Eu quero fazer um rápido histórico e, a partir daí, informar aos senhores que acabou de terminar a reunião do Conselho Nacional de Imigração, em que foi aprovada a resolução, nos termos daquela proposta que havia sido encaminhada pelo ministro do Trabalho, a partir da decisão da senhora presidenta, que contou com a participação do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Justiça. Quero apenas historiar rapidamente, passar a palavra aos ministros, das Relações Exteriores e do Ministério do Trabalho, nos seguintes termos. Como todos os senhores sabem, em 2010 nós tivemos aquele terremoto, a tragédia no Haiti, o que levou a uma situação de imigração de haitianos, inclusive para o Brasil. Até o momento, já ingressaram no território nacional aproximadamente 4 mil haitianos. Nós tínhamos uma situação diferenciada até 31 de dezembro de 2011 pela seguinte questão. A legislação brasileira prevê que todo aquele estrangeiro que esteja em território nacional e peça refúgio político, efetivamente, passa a ter a condição provisória de refugiado, até que o pedido final seja apreciado pelo Conari, que é presidido aqui pelo ex-ministro, secretário-exercitário da Justiça, Luiz Paulo Barreto. O Conari recebeu, ao longo deste ano, aproximadamente 2 mil pedidos. Só que havia um problema objetivo. Não eram pedidos de refúgio político, como a legislação exigia para que pudessem ser concedidos nos termos daquilo que é admitido. Então, o Conari indeferiu esses 2 mil pedidos e encaminhou ao Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho para que se pudesse apreciar a concessão de vistos. Bem, só que, exatamente por não serem pedidos de refúgio político, o Conari decidiu que, a partir do dia 31 de dezembro, não seriam mais admitidos quaisquer pedidos de refúgio político para os efeitos de permanência no Brasil. Então, criou-se uma situação, de fato, diferenciada com essa decisão do Conari. Como, sabidamente, no Haiti não haveria a situação de refúgio político, e esse era um expediente que estava se utilizando, o Conari indeferiu antecipadamente eventuais pedidos que seriam feitos a partir do dia 31 de dezembro. Então, nós tínhamos uma situação que era a seguinte. Primeiro, os 4 mil haitianos que estavam no Brasil, alguns dos quais já regularizados por decisão do Ministério do Trabalho, cerca de 1.600, aproximadamente. Mais 2.400 ainda pendentes de regularização. E aqueles que, efetivamente, estavam entrando após 31 de dezembro. O Brasil sempre teve uma política de respeito aos direitos humanos, de respeito às situações de vulnerabilidade econômica. E seria absurdo que nós, pura e simplesmente, não tomássemos nenhuma medida para que nós pudéssemos dar abrigo a esses haitianos que, em situação de desespero, ocorrem ao território nacional. O Brasil tem tido uma relação de solidariedade com o Haiti. E acho que isso não precisa sequer ser demonstrado. Os fatos, ao longo desses anos, mostram isso. A nossa relação de solidariedade com o povo haitiano. Então, portanto, diante deste quadro, o governo brasileiro não poderia fechar suas fronteiras, tratando a situação dos haitianos como uma situação absolutamente normal, uma vez que todos nós sabemos que estrangeiros, para entrar no país, em princípio, necessitam de vistos para que possam fazer isso. E foi diante deste quadro que o governo brasileiro tomou a decisão que hoje foi submetida ao Conselho de Imigração, foi aprovado, e que o ministro do Trabalho a seguir falará também sobre isso. Ou seja, nós não fechamos, e é muito importante que eu tenha essa isso, porque eu tenho visto alguma desinformação em órgãos de imprensa. Eu quero deixar claro. Não se tratou de fechar as fronteiras aos haitianos. O Brasil nunca teve esse tipo de postura, como também nunca teve a postura de fazer deportações em massa. Nós sempre reconhecemos direitos humanos de povos que são atingidos, e não poderíamos fazer diferente em relação ao Haiti. Nós não fechamos as fronteiras, ao contrário, nós regularizamos a entrada. De que modo? Nós propusemos, e a seguir o ministro do Trabalho falará também, uma situação onde, além daqueles vistos que são normais e que podem ser obtidos por quaisquer estrangeiros, visto para trabalho, mediante contrato de trabalho assinado, visto para estudo, além daqueles vistos, uma situação adicional, um plus, que é justamente a obtenção de vistos condicionados nos termos da legislação em vigor. Como assim? A legislação em vigor permite que, em caráter de excepcionalidade, pessoas possam obter o visto, mesmo sem ter contrato de trabalho assinado, desde que, no prazo de até cinco anos, eu que falo a lei, a seguir veremos a resolução, no prazo de até cinco anos demonstrem que conseguiram residência fixa e que conseguiram emprego, trabalho. Vamos ver o que é no Brasil. Nós, em condições excepcionais, nos termos da lei, propusemos ao Conselho que, além daqueles vistos normais que, efetivamente, possam ser atribuídos aos haitianos, isso fosse dado a possibilidade de ter estes vistos. E, fazendo um estudo do fluxo dos últimos meses de entrada de haitianos, e considerando que, nos últimos dias, o próprio governo do Peru passou a exigir visto para a entrada de haitianos, nós estabelecemos um limite máximo de cem vistos a serem concedidos. Há que se observar, e hoje eu vi também uma confusão no jornal a respeito, que o visto, ele é dado para a pessoa, mas esse visto autoriza que familiares possam acompanhá-lo com o mesmo visto. Então, não é que uma família que tenha dez pessoas vai ter que ter dez vistos. É um visto que permite que o familiar possa entrar. Seja com a pessoa já tendo entrado, seja com a pessoa, no momento que obtém o visto, possa ingressar no país com os seus familiares. Ou seja, o visto efetivamente considerou a realidade migratória que estava posta. Por que foi concedido, então, esta situação? Primeiro, porque com a decisão do Conari, a partir do momento em que o Conari decidiu isso, a decisão normal pela lei seria não permitir a entrada, e nós tínhamos que ter uma postura humanitária a respeito, segundo, porque fôssemos nós fazer vistas grossas ao que está a uma entrada, junto com eventuais haitianos, poderiam entrar pessoas de outras nacionalidades, como já vinha ocorrendo, e também pessoas vinculadas a organizações criminosas, que nós precisamos ter um controle das fronteiras brasileiras. Então, a postura brasileira não foi uma postura de fechamento de fronteiras, não foi uma postura em momento algum de desrespeito aos direitos humanos, ao contrário, foi de reconhecimento desses direitos, foi de solidariedade ao povo haitiano. E é nessa perspectiva que o governo brasileiro também afirmou que dará todo o apoio aos haitianos que já entraram, aos 4 mil, a presidenta Dilma Rousseff já determinou, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Integração Regional, o Ministério da Saúde, que prestem assistência aos que já entraram, e que também nós busquemos incluir no mercado do trabalho aqueles que ingressarem agora com os novos vistos, o que será uma missão do Ministério do Trabalho. Ou seja, nós estamos dando total apoio ao povo haitiano, como temos feito historicamente. A única coisa que fizemos foi abrir a nossa fronteira com controle, para que possamos combater os coiotes, para que possamos combater estas máfias que se valem da desgraça de seres humanos, para extorquir deles os poucos tostões que ainda têm. Ou seja, nós também decidimos fazer gestões diplomáticas, o ministro patriota poderá falar sobre isso, e também da própria Polícia Federal, relativamente ao combate a estas organizações criminosas, que agora passarão a ter mais dificuldade para atuar, porque facilmente quem pode obter um visto na Embaixada Brasileira poderá entrar no Brasil pelas vias normais, com identificação e com respaldo do poder público, e não terá que se submeter a estas verdadeiras quadrilhas que exploram os seres humanos. Então, portanto, a postura do governo brasileiro foi uma postura de defesa dos seres humanos, de solidariedade, e não uma postura, que alguns têm dito, de fechamento das fronteiras e de ignorar a realidade dos seres humanos que sofrem com a situação lá no Haiti. Bem, eu vou passar aqui a palavra, já falei demais, daqui a pouco fica sendo uma manifestação lateral e não uma coletiva, então eu pediria que o querido amigo ministro patriota pudesse se falar em nome do Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado, ministro José Eduardo Cardoso. E, na verdade, teria pouco a acrescentar, mas, sobretudo, colocar ênfase naquilo que já foi dito aqui, que é essa solidariedade que vem sendo prestada pelo Brasil-Aiti, desde o início da crise haitiana, digamos, que remonta a 2004, e com mais intensidade, a partir do terremoto de 12 de janeiro de 2010. Hoje se elevam dois anos, a data precisa, o governo haitiano, inclusive, está num dia de, enfim, congraçamento nacional, viajando pelo país, o presidente Martelly e o meu colega, o chanceler Lamotte, em função desses dois anos do terremoto. E essa solidariedade se expressou tanto na liderança da missão de estabilização das Nações Unidas, a MINUSTA, a Operação de Paz, que restabeleceu condições de estabilidade, segurança no país, sem o qual não poderíamos nem nos dedicar agora a essa tarefa de reconstrução. Como vocês sabem, o Brasil é um país que contribui com o maior número de contingentes militares para a MINUSTA, sendo que o número de tropas foi aumentado depois do terremoto e, agora, foi restabelecido o número anterior em função do que é visto como uma normalização da situação. Normalização essa que inclui também um processo político democrático, que nós temos apoiado e vemos com satisfação que, pela primeira vez na história do Haiti, um governo democraticamente eleito passa o comando da nação a um outro titular democraticamente eleito, sendo que, desta vez, da oposição, sem que isso ocasionasse turbulência em grande escala. E agora, mais recentemente, o presidente Martelly conseguiu nomear um primeiro-ministro, o senhor Garriconi, e com isso estão restabelecidas as condições de uma cooperação efetiva entre o Brasil e o Haiti, não só no plano da segurança, mediante a liderança das tropas das Nações Unidas, mas também na reconstrução, no desenvolvimento econômico. Nós temos projetos na área de saúde, na área de infraestrutura, desenvolvimento agrícola, cooperação técnica. Somos entre os países que mais cooperam com o Haiti. Recentemente, surgiu essa situação do fluxo migratório irregular por parte de haitianos que não dispunham de documentação para entrar no Brasil, por intermédio de uma via de acesso que explorava o fato de que dois países aqui sul-americanos não exigem visto de haitianos, o Equador e o Peru. Então, no plano das relações internacionais, nós passamos a nos coordenar estreitamente com os nossos vizinhos. E, graças a esse diálogo, em particular com o Peru, que se transformou na via de acesso prioritário, o governo peruano, e nós queríamos agradecer muito ao governo do presidente Olianto Mala por ter adotado essa posição, há dois dias adotou um decreto que exige vistos também dos haitianos. Com isso, nós temos condições de exercer uma plena vigilância daquilo que ocorre nas nossas fronteiras e de justamente não só prestar solidariedade no Haiti mesmo, no plano da segurança, reconstrução, desenvolvimento, mas também oferecendo condições dignas de trabalho e de acolhimento no Brasil para todos aqueles haitianos que se interessarem por vir ao Brasil. E nós não temos razões para imaginar de que sejam mais do que o número que está sendo calculado pela resolução que deverá ser adotada pelo Conselho Nacional de Migração, que acaba de se reunir esta tarde de hoje. Queria mencionar também que nós temos, obviamente, mantido contato regular com as próprias autoridades haitianas sobre essa questão e elas apoiam esses esforços, porque, obviamente, nenhum país quer que os seus nacionais procurem condições de vida no exterior, submetidos a máfias que submetem esses nacionais a condições subhumanas de trânsito por países vizinhos. E também, além dos países aqui, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, temos nos coordenado com organismos internacionais com responsabilidade na matéria. E aí eu sinalizaria, em particular, o ACNUR, que é o Alto Comissariado para Refugiados, que, aliás, faz parte do CONARE e tem um papel até aqui no plano doméstico, na identificação de quem é refugiado político e quem não é, mas cuja direção em Genebra também tem apoiado, e hoje mesmo tivemos demonstração disso, os nossos esforços para disciplinar esse ingresso e essa abertura do Brasil a uma participação maior de haitianos no nosso mercado de trabalho. A OIM, a Organização Internacional de Migrações, por sua vez, também elogiando a postura brasileira, inclusive se dispõe a prestar um apoio àqueles eventuais casos de haitianos que, depois de tentativa ou de até alguma experiência aqui no Brasil, decidam, por alguma razão, retornar ao seu país de origem. Digamos que é o repatriamento voluntário, eles têm muita experiência nisso. E, finalmente, comentar que a presidenta Dilma Rousseff estará visitando o Haiti no começo de fevereiro. Essa visita em si mesmo, eu acho que é um símbolo da reafirmação do governo Dilma Rousseff com essa política de solidariedade fraterna em relação ao país que viveu dramas como nenhum outro aqui no hemisfério americano. permanece o país mais pobre das Américas, mais baixo IDH e com desafios realmente extraordinários em termos de desenvolvimento econômico e social, mas ao qual o Brasil já deu demonstrações, mais uma vez, de ter estendido sua mão e é nesse espírito que continuaremos trabalhando. Muito obrigado. Ministro, trabalho. Uma boa tarde a todos. Estivemos agora, de 14 horas até agora há pouquinho, acompanhando a reunião do Conselho Nacional de Imigração, uma reunião convocada em caráter extraordinário, com menos de 48 horas e nós tivemos a grata satisfação de termos praticamente o quórum total na reunião. O Conselho Nacional de Imigração é um conselho tripartite que envolve governo, trabalhadores e empregadores e pudemos, durante essas praticamente três horas de reunião, termos os três players, o governo, trabalhadores e empregadores, debatendo bastante a questão e demonstrando a preocupação do Brasil com os direitos humanos. O Conselho de Imigração aprovou a resolução proposta pelo governo, eles estão apenas fechando agora a redação final ali na questão do português, na questão legal, mas foi aprovada a concessão de 1.200 vistos por ano para os haitianos, numa média de 100 vistos por mês, sem prejuízo dos demais vistos previstos na legislação. Aquele haitiano que conseguir uma perspectiva de trabalho no Brasil, ele não precisa estar dentro dessa cota, ele pode vir dentro dos outros normativos legais, por exemplo, o artigo 13, inciso 5 da Lei nº 6.815. Questão de reunião familiar, também existe previsão na legislação e esses casos não estarão enquadrados nessa cota que está aqui colocada. Durante a resolução, ela, ao amparo do artigo 16 e com a condicionante do artigo 18, ele coloca que esse estrangeiro que receberá um visto, ele terá um prazo de até cinco anos para demonstrar que ele conseguiu ou um emprego ou uma situação estável no país, de modo que aí, nesse prazo de até cinco anos, ele tenha a renovação desse visto e deixe de ser um visto condicionado e passa a ser um visto permanente. Por que esse prazo de cinco anos? Além de estar, a legislação fala em até cinco. E por que o Conselho optou pelo prazo total de cinco anos? Porque, como o ministro Patriota colocou aqui, existe a possibilidade de alguns haitianos virem ao Brasil e, depois de juntar recursos, resolverem voltar ao seu país para ajudar na construção do país. Então, com cinco anos, serão aqueles que efetivamente vão querer se radicalizar no Brasil e vão querer ficar efetivamente no Brasil, evitando, assim, rotinas burocráticas que atrapalhem a vida tanto do haitiano como gerem custo para o governo brasileiro. A resolução também previu que esses vistos terão que ser solicitados exclusivamente na Embaixada do Brasil, em Porto Príncipe, evitando, assim, que sejam construídos rotas alternativas e outros subterfúgios para a solicitação de visto em outros países que não o Haiti, que é o foco da preocupação brasileira hoje, de ajudar o Haiti, nesse momento que eles vivem, de buscar reconstruir o país e, nesses dois anos após o terremoto. Então, a resolução, a íntegra da resolução estará no diário oficial de amanhã e eu tenho certeza que, ao contrário do que foi noticiado, de que nós estávamos fechando a fronteira e limitando, ao contrário, o Brasil está abrindo mais uma possibilidade para os haitianos que eles não tinham. E, efetivamente, com a situação, inclusive, do governo peruano exigindo o visto, a vinda deles, que não pela via formal de desembarcar direto no aeroporto brasileiro, se tornaria mais perigosa e mais vulnerável, de modo que a medida brasileira amplia as possibilidades daquele povo que hoje precisa de auxílio e o Brasil já vem dando, seja com a Missão de Paz, seja com outras alternativas. Obrigado. Bem, nós vamos propor para vocês o seguinte, uma rodada de perguntas aqui, esclarecer todas as dúvidas dos senhores, mas depois o doutor Luiz Paulo Barreto, que é o nosso secretário executivo, presidente do Conari, que participou da reunião, inclusive, que é um especialista do tema, que nos ajuda imensamente, eu também, como ao ministro patriota, vai estar na secretaria executiva, junto com a equipe do ministro patriota e do ministro do trabalho, respondendo eventuais dúvidas que os senhores tenham, porque nós estamos vendo que a questão é técnica, ela envolve muitas dúvidas, e nós queremos explicar aos senhores jornalistas com muita clareza exatamente a situação. Então, nós vamos abrir aqui a rodada de perguntas, que vocês fiquem à vontade, mas depois o ministro, o ex-ministro e atual presidente do Conari, Luiz Paulo Barreto, junto com as equipes dos dois ministérios, estarão aqui na secretaria executiva do Ministério da Justiça, atendendo aos senhores que queiram mais pormenores, detalhes e outras explicações. A equipe do ministro do trabalho está em trânsito, porque está fechando o texto. Então, até chegar, fica a minha e a do ministro patriota. Elisandra Paraguaçu, Jornal do Estado de São Paulo. Tenho duas perguntas, na verdade. A primeira delas é a seguinte, teria notícias de que esse negócio de trazer haitianos para o Brasil tinha se transformado em uma indústria no Haiti, lucrativa. Eu queria saber quais são os indícios reais que o Brasil tem disso, se tem um trabalho de investigação em relação a isso com o governo do Haiti e também que tipo de divulgação vai ser feita dessas medidas lá no Haiti, para que as pessoas não continuem seguindo essa rota por desconhecimento. Veja, isso o Ministério das Relações Exteriores daqui a pouco já pode esclarecer. Eu quero falar primeiro da policial e deixo a parte diplomática para o ministro patriota. Nós temos informações, sim, de que há verdadeiras organizações criminosas que fazem o transporte dessas pessoas, buscando extorquir dinheiro dessas pessoas, inclusive com quantias, para que pessoas necessitadas são absolutamente exorbitantes. Três, quatro, cinco mil dólares, às vezes, cobrados para esse trânsito. Inclusive, a própria imprensa brasileira já registrou situações em que as pessoas pagam pedágio, são extorquidas a cada passo para que possam ser levadas para essa venda das máfias. Então, a medida que o governo brasileiro toma é para enfrentar essas máfias, para combatê-las. Então, se por um lado nós vamos estar regularizando a entrada, o que já é um golpe duro, no nosso modo de entender, a essas organizações criminosas, de outro lado nós estaremos fazendo gestões do nosso corpo diplomático e da nossa Polícia Federal com essas autoridades policiais. A Polícia Federal, ela vai tratar não apenas da questão do Haiti, que, a seguir, o ministro patriota fala, mas nós temos que tratar dos países que são rota irregular. Então, nós temos três países possíveis de rota. A rota que vem sendo usada é Haiti-Ecuador, Equador-Peru, Peru-Brasil. Mas, seria perfeitamente factível, por exemplo, que se tentasse uma outra rota, por exemplo, diante da exigência de visto do Peru, e a Bolívia também exige visto, poderia-se pensar também em uma entrada pela Bolívia. Por essa razão, nós vamos fazer gestões diplomáticas, o ministro patriota fala a seguir, e vamos tratar com as autoridades policiais de Peru, Bolívia e Equador. A Polícia Federal tem adidância, tem adidos nas embaixadas brasileiras do Peru e da Bolívia. E temos uma excelente relação também com a Polícia do Equador. Nós já estamos tratando desta questão para que possamos fazer operações conjuntas de combate a esta máfia. Agora, eu, pessoalmente, acredito que, com esta regularização, ficará muito mais fácil combatê-las, porque será muito mais fácil a uma pessoa, e mais barato, conseguir um visto regular, formal, na Embaixada Brasileira, em Porto Príncipe, do que pagar e correr riscos de uma viagem bastante tormentosa e insegura na mão desses grupos de coiotes. O ministro patriota talvez pudesse acrescentar. Bom, nós estamos em contato com as autoridades haitianas, evidentemente, o embaixador do Haiti aqui tem sido informado dos diferentes passos que estão sendo tomados e ele tem apoiado, aliás, essas medidas, esses esforços, e visto com bons olhos a possibilidade de disciplinarmos e regularizarmos o fluxo mediante a concessão de vistos. Uma providência que eu já conversei com o nosso embaixador em Porto Príncipe é de fortalecer a nossa sessão consular na Embaixada em Porto Príncipe, que, provavelmente, vai aumentar o trabalho. Para vocês terem uma ideia, o ano passado foram concedidos 380 vistos pela Embaixada do Brasil no Haiti, quer dizer, e todas as outras possibilidades de vistos, vistos de turista, a grande maioria era visto turista, de haitianos que vieram aqui em visita breve, algum visto de trabalho temporário, uma proporção menor de visto permanente com contrato de trabalho, não é justamente essa nova janela, agora que está sendo aberta, não exige o contrato. E a divulgação será feita em coordenação com as autoridades haitianas. É importante, primeiro, aguardarmos a publicação no Diário Oficial e, a partir daí, o embaixador em Porto Príncipe conversará com as autoridades locais para divulgar da maneira que for considerada mais apropriada, sempre respeitando as sensibilidades locais também, porque não se trata, inclusive, de incentivar, de estimular um fluxo migratório que possa fazer com que quadros que potencialmente possam estar contribuindo para o desenvolvimento do Haiti deixem o país, de modo que é importante ter essas sensibilidades também. Olha, o ministro de trabalho acaba de nos informar que já está pronta a resolução, ele acabou de receber aqui, pelo seu smartphone. E o ministro Luiz Paulo, ele vai imprimir e vai, depois, à Secretaria Executiva do Estado da Justiça, que vocês estão convidados para ir a tomar um café lá, e esclarecer outras luzes, ele vai distribuir a cópia da resolução. Ministro, boa tarde. Ari Peixoto, da TV Globo. Eu estive recentemente em Tabatinga, é uma região de triples fronteira. O senhor falou que há acordos com os governos do Peru, Bolívia e Equador. Há algum acordo com relação ao governo colombiano? Só esclarecer que a Colômbia já existe visto dos haitianos. A Bolívia também. A Bolívia também. Então, o que estava faltando era o Peru. E com essa decisão do governo do presidente Oliantão Malá, então está homogeneizado aqui o tratamento, o que nos facilita muito a tarefa. Em relação à Colômbia, eu posso até dizer a você o seguinte, nós teremos a semana que vem a visita do ministro da Defesa da Colômbia. E na Colômbia, o ministro da Defesa, ele disciplina, ele tem por competência tanto a atividade de defesa de distrito, comandar as Forças Armadas, como também a parte de segurança pública. Ou seja, na Colômbia, o Ministério da Defesa, ele é praticamente o Ministério da Defesa e o Ministério do Interior. Por esta razão, nós teremos a oportunidade, ministro patriota e eu, de recebê-lo, para tratarmos exatamente das questões de defesa, o Celso Amorim da Defesa, e eu recebê-lo. Nós já temos um acordo que foi firmado para controle de fronteiras com a Colômbia. Então, neste momento, será um momento de todo oportuno, para que eu possa, inclusive, colocar para o ministro da Defesa essa questão. Então, portanto, a semana que vem nós teremos uma reunião com o ministro da Defesa da Colômbia e eu colocarei esse problema, até, embora não tenha se identificado também esta rota pela Colômbia, mas tudo seria possível que acontecesse, então, vamos tocar nesse problema. Boa tarde, sou o Lucas Ferraz da Folha. A questão sobre a concessão dos vistos em Porto Príncipe, qual o perfil dos haitianos, se há um critério para essa distribuição, se a procura exceder ou sem vistos por mês, qual vai ser a decisão que o governo vai fazer, qual vai ser a decisão aí? E, com relação aos haitianos que, eventualmente, forem detidos ilegalmente no Brasil, o Brasil vai deportá-los. Essa é a decisão do governo, então. Veja. Está excluído, então, a partir de agora, o status de refúgio haitiano? Quer dizer, qualquer haitiano hoje no Brasil nem sequer pode solicitar o status de refugiado? Veja, a menos que exista uma inovação fática que justifique isso. Claro, o doutor Luiz Paulo até pode falar sobre isso, porque é óbvio. O que estava acontecendo era um pedido de refúgio político quando não havia motivação política. Então, esses vistos, essas permanências na condição de refúgio que estão sendo solicitadas, pela ausência de qualquer situação fática, não serão definidas. Agora, evidente, se houver uma inovação fática, uma situação que se caracterize como de perseguição política, evidentemente, o Conar examinará porque se dá um direito da pessoa pedir. Em relação, aí eu passo ao patriota, só respondo a parte, mas diretamente ao Ministério da Justiça, há uma questão que ela se coloca não para haitianos, mas para qualquer estrangeiro que esteja ilegalmente no país, uma vez identificada a permanência ilegal, ele é notificado e é deportado. Claro, e esse é o tratamento. O que nós queremos é regularizar a entrada normal, legal, exatamente para coibir a situação ilícita que vem acontecendo e estimulada por máfias e, claro, combatê-las. O que vamos fazer, portanto, é isso. Nós vamos deixar bem claro que o haitiano pode entrar regularmente no Brasil. Agora, se alguém quiser entrar ilegalmente, estará submetido ao tratamento que qualquer estrangeiro ilegal no Brasil, em princípio, está sujeito. Patriota. Só que, talvez, um esclarecimento adicional sobre a questão do refúgio. O próprio autocomissariado para refugiados das Nações Unidas considera que a situação desses haitianos no Brasil não caracteriza a situação de refugiado. Porque o Haiti, hoje em dia, é um Estado democrático, com plena liberdade de expressão. Essas pessoas que estão chegando aqui não estão combatendo um regime, nem têm uma agenda política, pelo contrário, o que eles estão é procurando condições de vida mais dignas e melhores, de modo que aí o conceito de refugiado, segundo os especialistas na matéria, não se aplicaria. Esse é um ponto. E o outro ponto, se eu não me engano, aí teria que ver a redação final da resolução, ela fala em 1.200 por ano, 100 por mês, em média. A nossa expectativa é que não seja superior a esse, o número, tendo em vista, inclusive, esse número de vistos concedido em bases da legislação atual do ano passado, que situou-se de 400, e no mês de janeiro, agora, se não me engano, entraram 60 haitianos por essa rota. De modo que pode ter havido um fluxo mais elevado no final do ano de 2011, por alguma razão, inclusive o rumor de que o CONAR ia mudar de política, talvez tenha estimulado a isso, mas a expectativa é de que esse número de 1.200 seja amplamente suficiente para cobrir a possível demanda. Mas, se houver uma procura maior, qual vai ser a questão? Acho que aí o CNI, que pode se reunir, examinar a questão. Agora, qual é a sua perfil? O perfil dos haitianos, justamente, o que a resolução estabelece é uma exceção à regra para concessão de visto permanente no Brasil, de trabalho, que exige contrato de trabalho. Então, não será exigido esse contrato de trabalho. E aí, o que nós precisamos fazer é examinar a documentação do postulante, se ela está em ordem, se não há fraude, se não há uma pessoa tentando passar por outra pessoa, isso seria uma razão para denegar o visto. Mas, fora isso, se a pessoa está de boa fé, com documentos em dia, não será exigido o contrato de trabalho, será concedido. Passaporte, antecedente criminal. Passaporte, etc. A priori, não há uma decisão sobre a situação econômica? Não. A priori, haverá flexibilidade em relação a isso. Boa tarde, Evandro Rebre, do Jornal Globo. Em relação à questão da duração da resolução, talvez, do ministro do Trabalho, que se de fato está confirmado que seria por dois anos, ou seja, seria, então, ao final de dois anos, dois, quatrocentos, sete anos. Por que esse período ficou estabelecido? A gente já recebeu aqui a resolução, assim que a gente acabar, nós vamos distribuí-la. O Conselho entendeu que era importante estabelecer um prazo de dois anos, de modo que o Conselho, durante esse período, ele acompanhasse a situação de vulnerabilidade do Haiti e, já está prevista na resolução, esta resolução normativa vigorará pelo prazo de dois anos, podendo ser prorrogado. Então, ele tem o prazo de dois anos, para que, nesse prazo, seja analisado se continua ou não a situação de vulnerabilidade naquele país, que seja esse tratamento diferenciado que o Brasil está dando, nesse momento. Vai depender a renovação desse prazo ou vai depender do estágio de desenvolvimento ou não do país? É isso. Vai depender da decisão do Conselho de Imigração, que vai fazer uma análise, que verificará o contexto global. Efetivamente, aqueles haitianos que foram autorizados a chegar no Brasil, conseguiram acesso ao mercado de trabalho ou não? A situação de vulnerabilidade do país. Então, é o conjunto que foi hoje examinado pelo Conselho de Imigração, será também examinado de novo, daqui a dois anos. Não há nenhuma dúvida, o risco de ser redundante, me desculpe, mas não teve tanta confusão. O visto é de cinco anos, a resolução é de dois. Claro, você daqui a dois anos, se mantiver a situação, você prorroga a resolução, mas o visto que é dado hoje é de cinco anos. Eu só acrescentar aqui uma reflexão, que é a seguinte, o Brasil está muito engajado em apoiar o Haiti nos seus esforços de reconstrução e desenvolvimento. O que nós desejaríamos é que o próprio Haiti passe a gerar condições de emprego cada vez melhores para a população haitiana. Estamos, por exemplo, envolvidos em projetos de construção de uma hidrelétrica no Vale do Artibonit, construção de estradas, há um novo polo de indústria têxtil no norte do país. O país deve crescer esse ano a 6%, na medida em que se estabeleça no Haiti um padrão de desenvolvimento sustentável, de crescimento econômico. Isso é o melhor cenário possível, não será necessário mais para que haitianos, inclusive muitos deles com formação universitária, etc., procurem condições melhores de vida no exterior. Esse que é o cenário ideal e que eu acho que corresponderia também ao desejo das próprias autoridades do governo haitiano. Boa tarde, eu sou Nájula, da Carta Maior. Eu gostaria de saber se o projeto aprovado pelo Conselho Nacional de Imigração agora é integralmente o projeto do governo ou se ele sofreu modificações fruto das propostas dos outros conselheiros. E queria saber também que eu senti falta aqui nesse balanço distribuído para a gente de um número de notificações e deportações desse último período realizadas no Brasil. Não sei se o senhor tem isso disponível na mão. Mas acho que era importante para complementar esse balanço dos estrangeiros aqui. Obrigada. No mérito, a resolução foi aprovada na íntegra. De forma, nós tivemos um extenso e longo debate para a construção da redação do texto. Eu acho que, no caso das deportações, me refalo do Haiti, claro. Como eles estavam sob o abrigo da situação de refugiados do Conari provisória, claro, nós não tivemos deportações de haitianos nesse período. Ah, dos outros? Ah, eu não tenho esse dado aqui agora, não tenho. Qual o balanço? Ah, é um release aí, está pegando o balanço geral. Eu não sei. Do Haiti, especificamente, foi zero. Mais alguma coisa, senhoras e senhores? Oi, aqui, ministro, aqui no canto. Oi, aqui. Adriana, do Portal R7. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa questão da família. Como vai ser esse procedimento para quem quiser vir com a família? E quem já está aqui, se eles podem trazer a família, como vai ser essa questão? O doutor Luiz Paulo, que é o especialista do tema, ele está quietinho aqui, mas é quem mais entende o assunto. A legislação brasileira dispõe que a reunião familiar pode ser obtida por qualquer estrangeiro que receba qualquer tipo de visto. E o que é a reunião familiar? É a possibilidade de trazer ao Brasil os ascendentes, ou seja, pai e mãe, os descendentes, filhos até 18 anos, ou até 24, se solteiros, estudantes e dependentes da economia paterna. Além de cônjuges, companheiros, ou, enfim, isso, pai e mãe, filhos, cônjuges e companheiros. Qualquer pessoa que recebe um visto tem direito de trazer ao país esses familiares nesses graus de parentesco que eu mencionei. Portanto, é óbvio dizer, o fato de termos sem vistos não significa sem pessoas. Ou seja, sem pessoas que podem agrupar as suas famílias. O número, portanto, é definido diante das situações definidas em cada caso. E depois o doutor Luiz Paulo estará recebendo os senhores. Ele já antecipou aqui, nós vamos distribuir a resolução. Ele não quer gastar tanto com café da Secretaria Executiva. Mas, quem quiser, poderá esclarecer tudo, as dúvidas técnicas com o doutor Luiz Paulo. Muito obrigado aos senhores. Você assistiu a reapresentação da entrevista coletiva concedida pelos ministros de várias áreas sobre a concessão de vistos a haitianos interessados em ingressar no Brasil. Os 4 mil que estão no Acre e no Amazonas terão a situação regularizada. E o governo buscará encaminhá-los para uma atividade formal. A partir de então, o Brasil vai conceder 100 vistos por mês a serem expedidos pela Embaixada do Brasil em Porto Príncipe. Os vistos terão validade inicial de 5 anos e vão permitir que os haitianos trabalhem em território brasileiro. Nesse prazo, deverão comprovar o exercício de atividade laboral. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.